Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Fome, mas não é mais A minha notificação preferida E a fome, mas não é mais Faz o mesmo mundo a minha vida E o rei te diz, Deus Mas eu já superei você Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer E a fome, mas não é mais A fome, mas não é mais A minha notificação preferida E a fome, mas não é mais Tá no mesmo mundo a minha vida E o rei te diz, Deus Mas eu já superei você A fome, mas não é mais A minha notificação preferida E a fome, mas não é mais A fome, mas não é mais A fome, mas não é mais Amém